Faz um tempo já que eu não faço um vídeo daquela série Bebê Chorão, mas uma notícia caiu como uma luva, que é a família do falecido cantor de música sertaneja Cristiano Araújo, que foi confundido com Cristiano Ronaldo, normal a confusão, afinal o nome é parecido, e agora resolveu processar o jornalista Zeca Camargo pela crítica que ele fez, no caso da morte desse cantor, enfim, falando muito bem e falou a verdade de que ninguém conhecia esse sujeito. E se você é fã ou era fã desse tal Cristiano Araújo, não tem essa de ficar ofendido porque as pessoas não conhecem ninguém, é obrigado a conhecer nada. Aí o interessante é porque na notícia parece que, na inicial, estão alegando através da advogada que o Zeca Camargo foi preconceituoso com a cultura sertaneja, como se não pudesse ser preconceituoso. Ou seja, você pode ser preconceituoso com o que você bem entender. Se eu quisesse ser preconceituoso com o sertanejo, com o funk, com o samba, com o axé, com o forró, com qualquer tipo de música que eu não goste, eu posso ser e daí. O direito de ser preconceituoso é um direito natural meu, é fruto do meu julgamento acerca do mundo. Se eu estou errado ou estou certo, as pessoas que julguem conforme os valores delas, mas eu tenho meus valores e eu posso ser, sim, preconceituoso. Agora, se eles estão incomodados dizendo que o Zeca Camargo foi preconceituoso, então por que eles não escrevem uma outra crítica ao Zeca Camargo e encerram o assunto? É muito simples. Qualquer um pode publicar o texto que for na internet e, nesse caso, tem destaque da mídia. A mídia ainda ia ajudar a divulgar. Mas não, eles vão recorrer ao Estado Babá porque são um bando de bebês chorões, essa família do Cristiano Araújo, um bando de coitadinhos, que agora ninguém pode falar mal dele, e vão acionar o Estado, quer dizer, pedindo indenização. E ainda pediram para ele ser condenado para nunca mais emitir opinião envolvendo a cultura sertaneja, até parece. Então, nesse caso, o erro do Zeca Camargo foi ter voltado atrás. Eu não sei se alguém lá da Globo pediu para ele pedir desculpas, e aí ele, peço desculpas, fui mal interpretado. Não deveria pedir desculpa para ninguém. Você escreveu uma crítica, uma crônica, o que seja, acabou. Gostou ou não gostou, dane-se. Claro que ele pode estar preocupado com a audiência, ou se ele vai ficar no cargo, etc., com a imagem dele, já que ele trabalha disso. Mas a verdade é essa. A gente vive uma ditadura politicamente correta, onde qualquer ofendidinho aciona o Estado babá, e aí logo o sujeito prefere pedir desculpa, dando mais razão para essa cultura coitadista, politicamente correta. É um bando de bebês chorões que não aguenta ouvir algo que lhe desagrade. Agora, a hipocrisia nesse caso, porque eu tenho certeza, que tal a gente colocar, por exemplo, um Slayer, um Pantera, ou qualquer outra banda de metal, enfim, para esse pessoal ouvir, esse pessoal que gosta sertanejo. Só para ver as opiniões deles. Façam isso algum dia. E aí você vai ouvir também o mesmo tipo, entre aspas, de preconceito. E ninguém está ofendido. Eu, que gosto de metal, não estou ofendido porque alguém fala mal de metal. Se você não gosta de metal, apenas não ouça. Se não gosta de rock, não ouça e acabou. Pronto. Não precisa acionar e pedir indenização, porque não pode falar e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Não, e eles ainda querem posar de bons mocinhos? Ainda estou falando assim, não, mas uma parte da indenização vai ser doada por uma instituição de saúde. Nossa, quer dizer, tudo a ver, né? Começou com a crítica ao cantor de música sertaneja, acabou em dinheiro para a instituição de saúde. Vai saber se tal instituição aí não vai ter ligação com algum parente deles, espertinhos, né? Ah, agora a gente vê, né? Querem aproveitar a situação para arrancar dinheiro dos outros, para roubar dinheiro. Então, essa família do Cristiano Araújo é um lixo. São lixos, não tem caráter nenhum, não respeitam a liberdade de expressão, não deixam ninguém falar nem fazer crítica, e ainda são estatistas da pior espécie, junto com essa advogada aí que ajudou eles a abrirem esse processo. Então, é péssimo. Eu sei que existem diversos outros casos do mesmo jeito que a gente pode criticar. Mas eu vou continuar batendo nessa tecla. Vários vídeos sobre liberdade de expressão. É um direito natural, você pode falar o que você bem entender. Se você quiser ser preconceituoso, você pode ser. Se você quiser difamar, caluniar, quem quer que seja, você pode fazer isso, porque isso é liberdade de expressão. Isso aí é uma tentativa de alterar o que outras pessoas estão pensando. E isso é um ato voluntário, não é coerção contra pessoas pacíficas. Então, isso é que eles não entendem. Eles não sabem diferenciar o que é violência contra pessoas pacíficas de algo voluntário. É esse o erro do mundo inteiro, não só daqui, do mundo inteiro. Se as pessoas defendessem o voluntarismo e atacassem realmente o que fosse atitudes agressivas contra pessoas pacíficas, pronto. O mundo poderia resolver todos os problemas que a gente conhece. Mas não, a gente vai continuar nessa cultura aí do bebê chorão. Então, lamentável ponto negativo aí pra essa família aí desse sertanejo aí. E pior, né? Ainda vão querer destinar uma outra parte da indenização pra um fundo de cultura sertaneja. Pô, a gente tem que ouvir essa merda. Eu não tô aqui criticando você por ouvir música sertaneja. Eu nunca vou tirar o seu direito de ouvir música sertaneja. Mas eu tenho direito, sim, de achar uma bosta essa música. Eu tenho direito de opinar, sim. Falar que é um lixo uma música que... Que parece uma música de corno. Gente que fica lamentando porque perdeu a mulher. Que não sei o quê. Que é isso, que é aquilo. E aí, aquela voz de criança horrível. Eu tenho direito de falar isso. E quem que vai me processar? Né? Eu desafio aí alguém a querer calar minha boca. Porque tá pra nascer alguém que vai calar minha boca. Eu faço isso.